Música Aqui eu assisto Rota do Vaqueiro Tô passando aqui hoje pra agradecer a todos vocês inscritos no canal Pedi a vocês que não é inscrito que se inscreva E tá chegando muito vídeo legal aí pra vocês, com certeza Tô preparando muita coisa bacana, vocês vão gostar E pedi a vocês que deixem aquele like também Que é importante até pra vocês receberem os próximos vídeos Dizem que comentem embaixo aqui nos vídeos Pra que eu possa estar interagindo com vocês nos próximos vídeos Tchau Música Nossa arte nordestina Olha a canga da menina Nas praias da beira-mar Nossa artesanata é linda Carro de roito da mesa Tem cabeça e cocão Fecho punha, roda presa Cantando em voz grossa e fina Essa arte nordestina Diz a água das correntesas E aí, cadê os correntes? Pois Os correntes é o meu mesmo A coisa, quero ver Tu não pegado nem tudo Imagina os correntes Vem cá, tindá Tu já viu os antigos que eles tentam voltar? Como é que foi? Não fala assim, hein? Mas também, mas também, hein? Ei, Zé Também, espero que você viu Enquanto ele botou a barbara do chapéu Põe o nariz em cima E olha esse negócio de vaqueira do chão E é, pois Depois eu vou botar Não tem a roupa mais brava Essa arte nordestina Ah, pois Depois foram lá pra vocês verem Eu duvido, rapaz Se você pegar, eu compro um açaí Doutor Catimba Eu gosto do filho Saiu mesmo, não? Vai, rapaz Eu vou se botar Esse é o moqueiro Ei, pois Catimba Nós vamos fazer isso pra eles Vamos escolher uma reisinha bem boa Já que ele disse que é o pão vaqueiro É, é verdade Vamos escolher a reisinha com o pão vaqueiro Dá pra nós ver Pra ele mostrar o valor dele hoje aí Hein, Catimba Nós nunca vi tu pegar Gaby com os coros Nunca vi tu pegar Gaby com os coros Pois não Sim Pois Essa é a sensação que eu venho agora Vamos botar aqui Uma irmãzinha É, é verdade 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 Bem no meio da cintura Cobrindo aquela estrutura Da morena bronzeada E aí, você? Eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu vou fazer isso aqui mesmo. Esse aqui, deixa eu dar uma olhada para a mulher. Essa mulher é com o ódio, para a foto também. Esse mulher aqui é usado, se ele pegar também não segura não. Mas a gente tem que decidir logo, porque o sol está esquentando cada vez mais e a gente tem que ver o resultado da carreira do Vox. Eu digo a ele, vamos botar maluquinho para ele. Maluquinho é duro. Maluquinho é assim, ele vai correndo aqui no varedinho quando ele pensar que ele entra no cachorro morto e já é. Pois é isso mesmo que eu quero então. Música Bota no caché ele tá, ninguém sabe se vai conseguir tirar, né? Depois que esse boi pega essa mata aí, hein? Vê que acha? 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 Você aposta em quem? Porque esse amarelão aqui de amarelão não tem nada, mas fazer o que, né? Mas você aposta em quem? Aposta em não é, aqui, ó. Azulão, né? Azulão? Azulão e amarelão. É, eu falei que o meu era amarelão, mas então bora, vai. Bota lá. Vê que acha? Azulão e Amarelau Vai lá Azulão, dá nele Azulão, vai Azulão Olha, olha só Quando Amarelau Desciba aqui para a minha casa Pronto, Azulão não tem nada Agora eu vou apostar no Rojão Rojão, Rojão de Itanga Furada Rojão é pior Olha só Veja só Azulão É claro né, quem está com a espada Quem é que vai ganhar lá É quem está com a espada ou quem está sem a espada Azulão É a mesma coisa, foi de bota e foi quem não está Boa Mas aí vamos ver né Azulão Azulão Boa Vai Vai Azulão Vai Azulão Vai Amarelau Vai Azulão Vai 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 A gente vai ficar de volta, é... Aí já tivemos briga de voo, e fizemos tudo que deu, e esse carro não ferrou, então... Porque ele estocou e nós montamos a navarra. E foi? Agora... Para não ficar parado, né? Agora você vai montar primeiro do que eu. Eu já falei que eu já montei nela, né? Para não ficar parado, né? Eu já falei que você já... Que é? Que eu já montei nela, agora só falta você. Já que você falou que eu queria estudar. Que é, né? Pô, depois eu tiro o vídeo de outro e eu não montei. Vamos! Que bom! Não gostei, cara! Perde de quase! Vamo! Chegou! Vamo, dá pra mudar! Duque! É, tá patado! É, tá patado! É, tá patado! É, tá patado! Eu não vai, então não vem, mano! Deixa, منça, boa! Monta do meu vário! É, tá patado! Agora a gente não espera a gente não vai chegar Enquanto a gente não chegar, a gente está só esperando mesmo Já fizemos tudo o que deu para fazer Eita! Esse Zeca não é brincadeira não, esse Zeca inventa Agora que volta? Vou Essa voz que estava presa, entalada aqui na goela Defende o chapéu de cor, cachorrinha das telas Juazeiro e petrolina, a beleza da menina E o beijo da canga dela Canga de mulher é leve, canga de mulher é pesada A boia é do pescoço, a maravilha é a barrada Vem no meio da cintura, o bem daquela chuva Eu estava indo pra cá, eu estava indo pra cá Eu não sei se você vai pegar esse poema e fala que não É o beijo da do... É o beijo da do... É o beijo da do... É a beijo da do... É a beijo da linda, oh beijo da de gado Ei, ei, ei... A canga que meu boi usa é pesada de puxar Cordado e por enrolada Faz fim café pra chegar Carruagem nordestina Olha a canga da menina Nas praias da beira-mar Nossa artesanata é linda Carro de voito à mesa Quem cabe é sair com o pão Eixo punha roda presa Cantando em voz grossa e fina Essa arte nordestina Diz a água nas correntezas Essa voz que estava presa Entalada aqui na guerra Defende o chapéu de cor Cachoeira das cenas No azeiro e petrolina A beleza da menina E o peso da canga dela Canga de mulher leve Canga de boi é pesada A do boi é no pescoço A da mulher amada Vem no meio da cintura Cobrindo aquela estrutura Da morena bronzeal Ei, Gabi, oi Morena linda Vinda de garro Ei, ei, ei A tanga que meu boi usa é pesada de puxar Cordada e por enrolada faz fim café pra chegar Carruagem nordestina olha a canga da menina Nas praias da beira-mar Nossa artesanata é linda, carro de boi tua mesa Quem cabe é saí com o pão, eixo punha roda presa Cantando em voz grossa e fina, essa arte nordestina Diz a água nas correntes Essa voz que estava presa, entalada aqui na guela Defende o chapéu de cor, cachoeira das celas Juazeiro e petrolina, a beleza da menina E o peso da canga dela Canga de mulher Canga de mulher